Muito obrigada Jesus pela oportunidade de te adorar livremente Pai Muito obrigada Jesus O Espírito que ressuscitou Jesus Me selou como filha Me arrancou das trevas pro reino da luz Me chamou para a vida Eu sou dele, isso basta Propriedade selada do meu Pai O Espírito que move com grande poder Na face do abismo Que formou a terra e a luz nos nasceu Me selou como filha Eu sou dele, isso basta Propriedade selada do meu Pai Pai das luzes onde vem tudo que é bom Pai de amor, eu quero ter teu coração Ser transformado a cada dia Com glória cada vez maior O Espírito que move com grande poder Na face do abismo Que formou a terra e a luz nos nasceu Me selou como filha Eu sou dele, isso basta Propriedade selada do meu Pai Pai das luzes onde vem tudo que é bom Pai de amor, eu quero ter teu coração Ser transformado a cada dia Pai das luzes onde vem tudo que é bom Pai de amor, eu quero ter teu coração Pai das luzes onde vem tudo que é bom Pai de amor, eu quero ter teu coração Não há nome mais doce que o teu meu Pai Não há nome mais doce que o teu meu Pai Eu já posso ver a sua glória se movendo em mim Todo o meu ser sem fim se agita ao ouvir o seu falar Tua voz te clama aqui dentro Me lembra que eu sou livre Eu já posso ver a sua glória se movendo em mim Todo o meu ser sem fim se agita ao ouvir o seu falar Tua voz te clama aqui dentro Me lembra que eu sou livre Eu já posso ver a sua glória se movendo em mim Todo o meu ser sem fim se agita ao ouvir o seu falar Tua voz te clama aqui dentro Me lembra que eu sou livre Pai das luzes onde tem tudo que é bom Pai de amor eu quero ver teu coração Seu olhar eu quero ver teu coração Me lembra que eu sou livre Que eu sou livre Eu já posso ver a sua glória se movendo em mim Eu já posso ver a sua glória se movendo em mim Lembra que soube viver Deus já posso ver a Sua glória se comendo em mim Quando você sempre se agita ao ouvir o Seu falar Tua voz te clama aqui dentro Lembra que soube cariça a Ele Que eu sou viver Que eu sou viver Aplausos 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 Aplausos